E pois bem, o trabalho, depois que as sessões encerraram as votações, continuou nos cartórios. Em Araçatuba, os eleitores ficaram sabendo do candidato eleito perto da meia-noite. Às cinco da tarde, em ponto, os portões se fecharam, mas do lado de dentro, fila. Não uma fila de eleitores, mas de quem trabalhou por mais de onze horas. Nesta escola estadual em Araçatuba, com mais de seis mil e quinhentos eleitores, as eleições chegaram ao fim. Nesse momento, a gente imprime os boletins da urna, que é esse que tem os votos. Retiramos a mídia de votação, apusam o novo lar com a minha assinatura e vou entregar para a diretora do cartório. E aí eles vão somar todos esses votos que a gente tem capacidade de fiscalizar um a um. As dezenove urnas desta escola se juntaram às outras trezentas e noventa e nove, que chegaram de todas as sessões da cidade. A rua onde fica o cartório eleitoral foi interditada e sob forte segurança da polícia. Segundo o chefe do cartório, foi uma das eleições mais conturbadas que ele já passou. Isso deve ser a biometria, eles fazem alteração no título e depois pegam o título antigo, vai votar, acha que é no outro local antigo, porque votava há muito tempo. Então foi o dia inteiro, muita gente não sabia no local de votação. Então isso causou um tumulto enorme. O resultado das eleições estava previsto para ser divulgado logo no início da noite, mas não foi o que aconteceu. A divulgação sofreu um atraso. Todos os dados foram remetidos pelo Tribunal Regional Eleitoral para um banco de totalização, mas a soma sofreu uma lentidão. Passava das dez da noite quando os resultados parciais começaram a chegar. Foi aos poucos que a totalização do sistema ia normalizando. A disputa para as 15 vagas da Câmara Municipal de Araçatuba envolveu a participação de 314 candidatos. O mais votado foi Maurício Rufino Barbosa, do PP, com 2.285 votos, seguido de Aparecida Cristina, do PSL, com 2.226 votos, e do bombeiro Nelson Marques Filho, do PV, com 1.909 votos. Já na disputa pela Prefeitura, Dilador Borges despontava com quase 40% dos votos à frente de Cido Saraiva e Felipe Fornari. Mas à medida que a madrugada avançava, a diferença entre Dilador e os outros candidatos ampliava. E com mais de 41 mil votos, Dilador Borges se reelegeu prefeito de Araçatuba. Ele recebeu imprensa e apoiadores em casa, ao lado de Edna Flor, sua vice. Fomos em busca disso, trabalhamos para isso. Então é uma responsabilidade nova, é uma alegria diferente, é uma emoção diferente. É um momento indescritível.